Olá, meus irmãos, minhas irmãs abençoadas, ovelhas queridas e amadas desse grande e maravilhoso Deus. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Agora são meia-noite, uma transição acontece de um dia para o outro e no campo espiritual está acontecendo uma batalha, meu amado, entre o bem e o mal. Entre os anjos de Deus que ficaram de pé e os caídos que acompanharam os satanás e hoje são chamados de demônios. Nesse exato momento uma batalha espiritual acontece lá no mundo espiritual e quando você ora, essa batalha acontece também no campo físico. E quem ora? Quem ora é vencedor, quem ora é mais que vencedor. Por isso eu quero convidar você a fazer os sete minutos com Deus, a oração de joelhos. Se prepara aí, prepara os joelhos, prepara o olhinho, prepara o copo com água. Hoje eu desci do monte daquele jeito, meu amigo. Foi muito forte naquele monte, senti a presença de Deus lá o tempo todo. Deus certamente abençoa suas fotografias, seus pedidos. Olha, nós vamos fechar esse mês com chave de ouro. De ouro. Amém? Você crê nisso? Então deixa o seu eu creio escrito aqui embaixo, tá? Escreva, eu creio, ligando comigo aqui na terra e Deus ligando no céu. Deixa eu te fazer, te dar duas missões, tá? Você que é novo aqui no canal, ou nova, né? Minha irmã, meu irmão. Eu peço a você, em nome de Jesus, que se inscreva no canal, fazendo de mim um profeta de Deus na tua vida. Quando você se inscreve, você faz de mim e de minha esposa instrumentos de Deus pra sua vida, tá bom? E também não se esqueça de compartilhar essa live pra todo mundo que você conhece. Quem compartilhar, eu vou enviar pra você o Salmo 55. Os Salmos que Davi pede pra fugir. E Deus fala, fica que eu serei contigo. Um Salmo muito especial, Salmo 55. Compartilha com força aí, pra todos os familiares e amigos. E depois me chama no WhatsApp que eu vou mandar esses Salmos pra você, tá bom? Gente, olha essa palavra rapidamente pra gente já orar. Eu estava meditando em Isaías 40. E às vezes a gente, realmente a gente pensa em desistir por causa do cansaço físico e o cansaço espiritual, a fadiga, né? A exaustão, vamos dizer assim. Aí vem o desânimo, aí vem a fraqueza espiritual, vontade de não orar mais. Pera lá, olha o que Deus fala em Isaías 40, 25. Ele fala, Não sabes e não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens, os jovens, geralmente jovens porque tem força, saúde, vitalidade, né? Salta de qualquer altura, parece que é incansável, corre pra lá e pra cá. Mas a Bíblia fala, os jovens se cansam e se fadigam e os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor, ô aleluia isso, os que esperam no Senhor, renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Sabe por quê? Porque a misericórdia do Senhor se renova todo dia. A esperança, ela se aquece. É como aquela árvore que foi cortada, rente ao chão, queimada, destroçada. Todo mundo olha e fala, não dá nada. Basta uma gotinha d'água. O cheiro das águas, ela brota e a esperança nasce de novo. Ninguém vai frustrar os planos que Deus tem pra você. Confia nisso. Se fortaleça no Senhor, tá cansado? Se fortaleça. Tá fadigado? Tá exausto pensando em desistir? Não, não, não. Se fortaleça. Deus é contigo e a tua vitória tá mais perto do que você imagina, Deus manda eu te dizer. Vamos orar em confirmação com Deus? Esse é o Sete Minutos com Deus, agora meia-noite. Fogo vai descer, porque Deus vai ouvir a sua oração e vai te abençoar. Vamos nos ajoelhar? Tá aqui o meu copo com água, tá aqui o meu olhinho e a minha chave. Vou dobrar o meu joelho junto com você. Aqui, glória a Deus. Deixa eu ajeitar a câmera aqui. Vamos lá? Ó Pai, em nome de Jesus. Ó glórias. Aleluias. Uma multidão dobra o joelho para ti agora, meu Pai. Pra clamar diante de um Deus lindo, soberano, poderoso, glorioso. Um Deus que pode todas as coisas. Nós te amamos, Pai. Nós te adoramos. Se o Senhor der alguma coisa pra nós, amém. Se não der, amém. Eu não te adoro por aquilo que o Senhor faz. Eu te adoro por aquilo que o Senhor é. Tu és o nosso auxílio na fraqueza. A nossa força, a nossa vitalidade. Contigo saltaremos muralhas. Aleluias. Vem fortalecer teu povo, Pai. Venha tirar exaustão, cansaço, a fadiga. Venha colocar fé, força, ânimo. Venha curar os enfermos, libertar os cativos. Quebrar as algemas dos que estão algemados a alguma coisa. Vem fazer tua obra abrindo todas as portas na nossa vida meia-noite, Pai. Ouça o nosso clamor, a nossa oração de humilhação, que nós estamos de joelhos na tua presença, Pai. Oh, Deus maravilhoso. Tem mãe clamando por seus filhos agora, meu Deus. Tem filhos que nem voltaram pra casa ainda. Acorde, meu Deus, o clamor dessa mãe. Dessa esposa desesperada, amargurada. Dessa pessoa que está agora em crises de depressão, de ansiedade. Está desesperada, com o coração apertado, aflito, amargurado. Com um sentimento ruim dentro do peito, meu Pai. Sem saber o que fazer, pra onde ir, a quem chamar. Tira as dores do corpo desse irmão, dessa irmã. Que se encontra, meu Deus, dolorido numa cama. E os remédios não fazem mais efeito, Pai. Abre portas financeiras a esse empresário, a esse empregado, a esse aposentado, a esse profissional liberal. Meu Deus, que hoje, segunda-feira, seja maravilhoso. Bençãos extraordinárias aconteçam. Pai, consagra o olhinho com teu poder e a tua unção. E um copo com água, meu Deus. Quem, meu Pai, beber desta água, quem beber, quem se ungir com este óleo, seja abençoado, declaro. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga amém. Beba o seu copo com água. Oh, aleluias. Coloque-se de pé diante da presença de Deus. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Deus poderoso. Pega o seu olhinho antes de dormir. Isso já virou uma rotina espiritual que é muito bom. Unge tudo. Sua casa, sua família, seus filhos. Unge todo mundo. Unge tudo. É missão tua com Deus. E Deus vai abençoar poderosamente. Tá bom? Eu vou ficando por aqui, mas desejo a todos uma semana maravilhosa, uma noite de sono extraordinária. Tudo que você ungir está abençoado. E amanhã começamos tudo de novo, porque nós não vamos jogar a toalha. Oh, amo vocês. Se precisar de mim, é só chamar. Fica com Deus. Fica com Deus.